O Brasil e Índia tem um relacionamento muito profundo, cordial e de grande amizade desde a independência da Índia. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da Índia e a ter relações. A nossa embaixada data de 1948, de maneira que é um relacionamento sólido, denso e muito aprofundado também pela coincidência de posições em questões globais. No plano bilateral, esse relacionamento foi também se adensando, tornou-se estratégico há 10 anos, mas na parte comercial havia ainda uma necessidade de incremento do fluxo de comércio. Eu acho que com o que nós temos conseguido de acesso ao mercado para produtos brasileiros na Índia e de abertura para investimentos com a assinatura de um acordo sobre investimentos, isso tenderá a dar um impulso novo. Então, eu estou confiante de que o Brasil e o Índia inauguraram uma nova fase de cooperação, onde os investimentos que eram potenciais agora estão chegando e as ideias chegaram aos resultados concretos. A bilateral com a Índia colocou o Brasil e a Índia num patamar diferente de relacionamento. Nós temos resultados agora concretos por pelo menos mais quatro anos para desenvolver em áreas distintas como energia, defesa, saúde, agricultura e ciência e tecnologia. Essas são as áreas principais. Há um entendimento sobre a complementariedade entre os dois países, mas eu gostei de ver que há coisas concretas, como por exemplo a proposta de desenvolvimento de medicamentos de baixo custo, testes de laboratório de baixo custo, tendo a Índia já uma grande experiência e o Brasil também na parte de genéricos. Acho que essa é uma iniciativa muito válida, porque dará resultado para as populações mais vulneráveis de medicamentos e de testes a custos mais baixos.